Saudações, leitores do Jornal Notícias do Dia. Hoje nós temos o prazer de falar com André Burlamac. Obrigada por nos receber, André. Ele é diretor-presidente da Governança Brasil, mais conhecida como GovBR. Um dos focos de investimento da GovBR agora é a geração de novos produtos. Que soluções vocês logo devem colocar no mercado? Na verdade, a gente está trabalhando produtos, a melhoria dos produtos que a gente já tem. E o foco dessa melhoria não é o foco exclusivamente tecnológico. Ele é também da melhoria dos processos sobre os quais os produtos trabalham. Então, para o ano que vem, a gente já vai lançar o produto de termitação de processos. Que é um produto que já está nos clientes, mas vem com uma série de melhorias para poder ajudar os clientes nisso. A gente está lançando agora o produto que a gente chama de CDA, que ajuda o município na cobrança efetiva da dívida ativa dos contribuintes. E aí a gente tem um roadmap com uma série de outros produtos que vão sendo gradativamente liberados ao longo do tempo, a partir do ano que vem. Quais das soluções oferecidas hoje pela GovBR lidera a procura dos municípios no país? Atualmente, a solução de incremento de receita, de gestão do ISS, principalmente, ela é um dos carros-chefes. Até pela necessidade dos municípios de incrementar suas receitas, de ampliar a sua arrecadação para poder dar vazão. A quantidade de responsabilidade que os municípios receberam para executar, vinculados à saúde, vinculados à educação, isso exige com que eles, de fato, trabalhem para maximizar as suas receitas. Então, esse hoje tem sido a principal necessidade que têm aparecido dois municípios para a gente. O uso maior da tecnologia é a forma mais eficaz de combater a queda de arrecadação em anos difíceis como esse e de melhorar a capacidade de investimento em anos melhores de crescimento? Eu vejo a tecnologia como um componente importante, mas a tecnologia sozinha, ela não é capaz de resolver esse tipo de problema. Então, a tecnologia, ela é meio para você desenvolver um bom produto, mas que sem a associação com serviços de inteligência para usar essa tecnologia a favor da gestão pública, não é suficiente. Então, eu considero ela fundamental, mas sozinha, ela não tem como garantir o atingimento dos resultados necessários para os gestores. Obrigada, André. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa entrevista. Aproveito para convidá-los a assinar o canal do YouTube do Jornal Notícias do Dia e a conferir entrevistas anteriores nestes links. Obrigada e até a próxima.